Olá gente, tudo bem com vocês? Mais informações sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Voltamos aqui mais uma vez para registrar aqui essas imagens. Olha só gente, que terreno acidentado. Onde será que está a empresária Lucilene Maria Ferrari? Uma valeta aqui, terreno acidentado. Um caso complexo que estamos sempre trazendo aqui informações sobre este caso. Como vocês podem analisar, é muito difícil gente, chegar até este local. Olha o terreno, terreno galera, acidentado. Pessoal, você que vem chegando agora já vai deixando o seu like, compartilhando este vídeo. É muito importante para a elucidação deste caso. Vocês estarão ajudando a família Ferrari muito, compartilhando o vídeo. Como vocês podem ver aqui nas imagens, olha esse terreno acidentado aqui galera. Beira de rio, terreno acidentado. As águas aqui, as correntezas profundas, entoando o seu cântico. Gente, olha só, essa rocha dentro deste rio. Ali, aparentemente, parece ser um buraco debaixo daquela rocha. Olha só gente, que lugar de difícil acesso. Mas estamos aqui. É com muito esforço, sacrifício, trazendo estas informações para vocês sobre o caso da empresária. Então, será que a Lucilene está dentro do rio? Será que a Lucilene está dentro da fossa no hotel? Será que a empresária Lucilene, Maria Ferrari, está enterrada no hotel? Fica esta indagação, esta pergunta. Não é fácil. Mas olha só gente, este local, né? As margens deste rio e desta paisagem aqui, assoladora, onde vemos aqui muito mato. É, muito mato mesmo. O rio gente, olha lá embaixo. E a gente, com muita dificuldade, chegamos aqui para registrar essas imagens aqui, galera. Gente, isso é para a gente refletir um pouco. Onde está a empresária Lucilene, Maria Ferrari? Onde a puseram, onde está o corpo da empresária? Gente, olha só. Que lugar assustador, que local triste. Estamos vendo pessoas ali, olha lá, com muita dificuldade dentro do rio. Gente, um ano e dez meses. Um ano e dez meses sem a empresária. Um ano e dez meses de sofrimento, onde a família Ferrari busca pôr informações sobre o paradeiro do seu ente querido. Lucilene que não merecia passar esse momento difícil, caótico da sua vida. Lucilene que talvez tenha sofrido muito antes da sua partida, da sua morte. Mas quem fez isso com a empresária? O principal suspeito, senhor Vanderlei Menezes, ou tem mais alguém envolvido neste caso? O que vocês acham, gente? Vocês podem deixar aí a sua opinião, os seus comentários, falando concernente a este caso. Onde a puseram? Onde está Lucilene e Maria Ferrari? Jogada dentro do rio. Jogada dentro do rio. Onde a puseram? Triste em saber que a família está com o coração partido. A Márcia acaba de fazer uma postagem nas suas redes sociais, falando concernente a um ano e nove meses que já completou, infelizmente, e não encontraram a empresária. Gente, o que fizeram com a luz? Até onde vai a maldade do ser humano? destruíram, destruíram a família inteira, destruíram, gente, uma família que não merecia passar o que está passando. Mas mesmo assim, eles estão lutando e nós estamos aqui, firme com eles, dando o nosso apoio e registrando cada imagem do rio, das paisagens e tentando descobrir e entender de fato o que fizeram com a Lucilene. Olha só que terreno acidentado, olha este mato, olha esta área de mata, olha o rio, as pedras, seria possível, seria possível que a Lucilene tenha desaparecido por si só? Porque, segundo o principal suspeito, ela fugiu com 1.500 reais no bolso. E ninguém é culpado do sumiço dela, segundo o principal suspeito. E a polícia catou esta declaração, haja vista que a polícia está investigando este caso como um desaparecimento, e não como um assassino completa. revoltante, revoltante, e muito, muito revoltante. Mas, ó, cada vez que eu vejo estas imagens, da vontade de chorar, da vontade de sumir, gente, queremos justiça por Lucilene, você que pode compartilhar este vídeo, você que pode deixar seu like, você que pode comentar, nos ajude nesta batalha, nos ajude nesta caminhada, não permitam que este caso acabe desta forma e seja arquivado. E eu e você somos responsáveis por isso, responsáveis por isso, não vamos deixar isso acontecer do caso ser arquivado. Então, eu estou fazendo estes registros aqui, estes imagens para que a gente possa compartilhar o vídeo para chegar nas autoridades. e se cada um, gente, fizer o seu papel compartilhando, deixando o seu like, ajudando a família Ferrari, a probabilidade, e é possível sim, que o caso seja elucidado o mais rápido possível, porque este caso não pode cair no esquecimento. eu conto com todos vocês, deixe o seu like, que é muito importante, e pode ter certeza, gente, que qualquer outra informação sobre este caso da Lucy, retornaremos aqui no canal, para trazer para vocês a melhor informação, o melhor conteúdo, e deixar vocês bem informados de tudo o que está acontecendo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, e até mais.